E aí pessoal, beleza? M1 e M2. E hoje nós temos 6 blisters da coleção Ultra Prisma. É isso aí pessoal, é quase meia caixa que a gente vai abrir e quem não assistiu ainda a gente abriu duas caixas, dá uma olhadinha nos vídeos um pouquinho mais antigos dessa playlist, saiu coisa muito legal e vamos ver o que vai sair nessa meia carta. Será que tá valendo mais? Eu acho que blister vale mais. Vamos ver então, vamos ver o que a gente vai postar. Vamos conferir. Bom pessoal, a gente já tirou aqui as cartas promos, já tiramos todas as cartas dos blisters e o legal de mostrar é que ele vem com duas cartas que na verdade elas não são promos. Pela primeira vez eles têm, é uma carta diferente da carta original. É uma carta que tem essa holografia e ela vem aqui embaixo com o símbolo A. É de alternativa, né? Uma arte alternativa. Muito legal. E aqui é o Vux de Alola e o Porygon Z, que tem uma habilidadezinha aqui, inicializar. Quando você joga esse pokémon da sua mão para evoluir, um dos pokémons durante a sua vez de jogar, você pode reservar a evolução de cada um dos pokémons evoluídos dos seus oponentes, colocando a carta de evolução do estágio mais alto sobre eles na mão do seu oponente. Você meio que devolve a carta evoluída para a mão do oponente, pelo que eu entendi. Vux de Alola aqui é legal para você que tem o Ninetales GX, né? Para poder o destilizar. Então são duas cartas legaisinhas que não são promos pela primeira vez, são cartas alternativas. Vindo num blister, né? Porque teve outros pacotes que já vieram cartas alternativas, mas no blister é a primeira vez. Porque vale muito mais a pena do que uma promo, né? É uma carta bem interessante. Vamos começar aqui abrindo aqui as nossas cartas. Temos 18 pacotinhos, meia caixa e vamos ver... Opa! É assim que abre. Esse daqui eles mudaram a ordem. A gente tira uma carta e vamos lá. Lembrando para vocês que a gente está procurando as douradas. Se você não sabe, nesta coleção nós temos uma Lunala e um Solgalil dourados, né, Midas? Sim, a gente está nessa busca aí por eles. Vamos ver se a gente vai achar. É, se você não viu aí que a gente abriu bastante coisa, né, M2? A gente abriu um... Dá uma olhada nos nossos vídeos, nós abrimos duas caixas já do Ultra Prisma. E foi até que boa, né, M2? Foi, foi bem legal, mas nós não achamos que queríamos. Estamos à procura ainda. Ah, os dourados estão bem raros mesmo de sair. E aí, qual carta você gostaria, além das douradas, M2? Tem alguma que você lembra, assim, que você fala, essa daqui eu queria tirar. É, eu estou querendo algumas cartas Prisma, né? A gente quer a Lunala, Prisma. Lunala, Prisma é legal. Ou o Cyrus, né, Prisma. Também tem as cartas Secret Hair, né, que são bonitas nessa coleção. Acho que está valendo bem. Vamos lá. E nada até agora, abrimos quatro pacotinhos e... Opa, acabei de falar da Lunala! Oh, meu Deus! Saiu a Lunala! E eu falando que abriu quatro pacotinhos e não veio nada. Acabei de falar, poderia vir uma Lunala, né? Olha aqui, Lunala Prisma. Que linda! Olha a M2! Eu achei as artes muito legais. Muito bom. E ela usa uma energia de Psíquica para cada Pokémon em jogo. E o seu oponente ligue um card de energia Psíquico da pilha de descarte ao seu Pokémon como desejar. Uau! Boa, hein? Bem boa. E aqui, Tempestade Psíquica, que usa quatro energias Psíquicas. Ele causa 20 de dano vezes a quantidade de energia ligada a todos os Pokémons. Caramba! Dependendo aí da quantidade de energias. Dependendo da carta. Ele não fala se é banco ou se é ativo? Não, não fala. Então ele pode dar um dano muito bom. Muito bom. Muito legal. Adorei. Essa primeira, nossa primeira carta boa aqui. De quatro, hein? Sim. Vamos lá. Para a segunda pilha. Olha, mais uma Prisma. Mais uma Prisma aqui que a gente tira dessa coleção. Mas tem que vir mais. Tem que vir mais, claro. Sempre mais, né? A gente gosta de vir, quer completar a coleção, quer ter carta suficiente para a gente montar um deck bom aí, né? Sim, e trocar também. E trocar, claro. Estamos sempre em eventos aí, tentando trocar as cartas. Essa, se você não viu a gente ainda no evento, fica de olho no nosso Facebook. A gente, quando vai no evento, publica lá. A gente já fica... Opa! Sério? Energia Super Impulso. Prisma. Nós já temos uma dessa. Temos uma dessa, mas essa daqui é a segunda ótima. Ótima. A gente já falou sobre essa carta. Então a gente não vai comentar agora de novo. E se você não viu, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá. Vou deixar aqui no canto, ó. Junto com a Luna. E já veio duas. Tá bom, hein? Tá melhor que a box. Foi melhor que a box? Você achou? Não, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver ainda. Ainda tem bastante coisa pra ver. Mas duas já foi revigorante. A abertura aqui. Tá, aqui tá. Vamos lá. Opa. Tem uns pacotinhos que eles não querem abrir, não. Tem uns que eles estão revoltados. Tem um Pokémon dentro, revoltado. Aqui, vamos lá. Esses pacotinhos também estão tendo essas colas, né? Então, as colas também foi difícil. Ficou com os dedos tudo. Os blisters, né? Sim. Vem com uma cola. A gente gostou muito quando eles lançaram. Foi uma ideia boa, porque tinha aquele adesivo, né? Sim. Aí, agora ficou bom. Só que eu achei que a cola tava um pouco derretida, pareceu. Tava meio mole, né? Mais grudentinha do que antes. Não sei se eles mudaram alguma coisa. Olha só. Que legal. Essa a gente não tinha nessa coleção. Cartinhas aqui. Estamos aqui pra nossa metade. Já foi metade, hein? Já foi nove, hein? Vixi. De nove só saiu... De nove saíram duas, hein? Vamos ver. Podia vir mais. Começam as mais nove. Nossa, vieram duas iguais. Vieram duas iguais. Nunca vi. Nunca aconteceu isso comigo. Duas iguais no mesmo... Duas idatamente iguais na mesma posição ainda. É. Nossa. Uau. E o Magmortar. Magmortar. Vamos lá para o próximo. Será que veio duas iguais? Pode vir duas. Super raras agora? Eu acho difícil. Eu acho que aquilo foi um erro de... 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 Embaralhamento das cartas mesmo. A energia... Podia ter vindo ela cinco de hair, né? Podia. Tava... Tava valendo. Vamos lá. Estamos abrindo aqui... Nosso segundo... Terceiro vídeo de Ultra Prisma, né? Sim. Opa, veio tudo na mão. Já veio tudo na mão. Já vimos também que não veio nada. Eita, nós. É um Type New. Ah, Type New. Type New. Type New a gente tirou... Tiramos já, já. Uma carta... Já. Mas é legal se você quer usar o Silvalli. É verdade. É uma carta que é sem considerar aí na hora de montar o seu baralho. É uma carta a se considerar, realmente. E nada. Nada. Estamos na última pilha aqui. Cinco pacotinhos. Cinco pacotinhos. Tinha que vir mais um, né? Veio o Prisma. Legal. Mais um. Gente... Cadê o GX? Cadê o Fuarte? GX, Fuarte. A gente tá querendo... Coisas só. Não vem. Coisas diferentes aí pra poder mostrar pra vocês também, né? E os dourados, né? Os dourados a gente tá doido pelos dourados. Olha. Compramos seis blisters. E até agora só dois Prismas saíram, né? É, tá baixo aí o drop. O drop não tá muito alto não, gente. Até a caixa mesmo eu achei um drop razoavelmente... Ah, o drop não foi tão alto. Baixo porque as cartas Prismas, elas são boas. Mas elas são uma... Tá ali entre o GX e uma carta holográfica, né? Ela não é nem holográfica, porque ela tem uma holografia Fuarte, mas... Ela também não é uma GX. Então eles consideram que é uma carta especial. Mas eu acho que o... O fator Prisma, na verdade, o legal dele é que ela... É uma carta que faz um... Tem um efeito bem interessante, né? Sim, é que o problema delas é que você só pode colocar uma de cada tipo Prisma. Então se tirar cartas repetidas assim... Não é tão interessante, porque senão vai poder usar de qualquer forma, né? Último booster e... 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 Aê! Tá achando que... Vem uma Fuarte! Uma Fuarte, Locker! Compre as três últimas cartas do seu baralho! Uau! Muito legal! Uma carta Fuarte! Bom, fechamos bem, hein? É, foi bom. As Prismas são três, são especiais, né? Vamos mostrar então aqui. E nós tiramos aqui o Lock, Treinador, Full Art, Alunala, Prisma e Energia Super Impulso Prisma. Esse foi o nosso drop de seis blisters. Sim. Praticamente meia caixa. Meia caixa. E deram três cartas especial. Então tá valendo, tá legal. Tá valendo, gente. Olha, a gente se surpreendeu com os blisters. Geralmente a gente compra quase dez blisters pra conseguir tirar três desse. Não, esse daqui veio uma quantidade boa. Isso. E se você curtiu, não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e comentar aqui embaixo. É muito importante, a gente sempre fala que é sempre importante vocês comentarem aqui e conversar com a gente o que vocês gostam, o que vocês tiraram nas suas coleções. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. E aí, pessoal, beleza? M1? E M2. E hoje a gente tem aqui mais seis blisters da coleção Ultraprisma Pokémon. É isso aí, pessoal. É meia caixa do Ultracisma... Do... Ultracisma? É o que é? Corta! Tchau, 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 tchau.